E ele fala que tem uma pessoa montando um sistema de som constituído por duas caixas acústicas. Essas duas caixas emitem um som em uníssono, ou seja, eles oscilam em concordância de fase, isso é muito importante, produzindo ondas idênticas. Quando a pessoa está sentada em uma poltrona no ponto P, ela percebe uma alteração na nota da música, na nota Fá da música. Considerando que a frequência dessa nota Fá é aproximadamente 350 Hz, e o som se propaga no ambiente com uma velocidade de 350 m por segundo, ele quer saber o que a pessoa percebeu de estranho. Então o que vai acontecer? A velocidade era 350, a frequência 350. De cara a gente já consegue descobrir o comprimento de onda, porque ele deu essas informações. Por que é importante a gente pensar no comprimento de onda? Porque se a pessoa escutou uma diferença, quer dizer que aconteceu uma interferência entre o som dessa caixa e o som dessa caixa, devido à diferença de caminho percorrido por cada um deles. Esse andou 3, esse andou 4. Então a onda andou mais aqui. Eu tenho que comparar essa diferença de caminho percorrido com o comprimento da onda e fazer aquela análise que a gente fez na aula teórica de fenômenos ondulatórios, lá da interferência. Então eu tenho que comparar a diferença de caminho com o tamanho do comprimento da onda, por isso que primeiro de tudo eu vou calcular o comprimento da onda, usando aquela formulinha de sempre V igual a λF. Então 350 é λ vezes 350. Então o nosso λ é 1 metro, certo? E a diferença de caminho, então se esse andou 4 e esse andou 3, a diferença é de 1 metro. E aí eles estão em concordância de fase, então peguei aqui uma partezinha do slide lá da aula. A gente sabe que se eles estão em concordância de fase e a diferença de caminho é igual a n λ sobre 2, se o n for par, a interferência é construtiva, se o n for impar, a interferência é destrutiva. O nosso Δ, a diferença de caminho é 1, o nosso λ também é 1, então basta a gente descobrir o valor do n e ver se ele é positivo ou se ele é negativo, certo? Então eu vou substituir ali, vai ficar 1 igual a n vezes 1 sobre 2, n vezes 1 é n, dividido por 2n sobre 2, passo o 2 multiplicando, o n é igual a 2, 2 é par, se a par a gente está na situação de cima, interferência é construtiva. Então o que vai acontecer? A pessoa vai ouvir o som com volume maior, com uma intensidade maior, porque a interferência é construtiva, então aumenta a amplitude da onda a hora que ela se encontra lá, certo? Qual outro jeito a gente poderia pensar? A gente poderia pensar, olha, o comprimento de onda é 1 metro, certo? A diferença nos caminhos é 1 metro, então ela vai andar exatamente uma ondinha a mais, e a hora que ela anda exatamente uma ondinha a mais, vai encontrar a crista de uma com a crista da outra, o vale de uma com o vale da outra, por isso que acontece a interferência construtiva. Mas isso é muito mais difícil da gente explicar, então é muito mais fácil de explicar usando a matemática da coisa, e aí justificar no final que é isso que acontece. Mas a ideia é essa, tudo bem? Música 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 Tchau, tchau.